Olá pessoal, seja bem-vindo, eu me chamo Né Oliveira Olha que maravilha de canção que eu trouxe hoje pra vocês Romance num deserto com o amado Batista, só sei dizer que é bom demais Vamos lá Vou te passar o solo agora lentamente com a tablatura Eu vou fazer a primeira frase normal, depois vamos te explicando passo a passo Então vai ficar assim Esse solo é duetado, tá? Nós vamos estar saindo aqui, primeira corda casa 7, segunda corda casa 8 Duas palitadas Agora ó, primeira corda saindo da casa 8, segunda corda casa 10, mais duas palitadas Agora ó, primeira corda casa 5, segunda corda casa 7, mais duas palitadas Então vai ficar assim lentamente, primeira frase ó Próxima frase é essa aqui ó Nós vamos estar saindo aqui ó, terceira corda casa 7, segunda corda casa 7, duas palitadas ó Esse é o mesmo formato que casa 5, terceira corda casa 5, segunda corda casa 5, duas palitadas Agora ó, segunda corda casa 3, terceira corda casa 4, uma palitada ó Volta, terceira corda casa 5, segunda corda casa 5, uma palitada E volta novamente ó, segunda corda casa 3, terceira corda casa 4, uma palitada Repete novamente Repete novamente Então vai ficar assim ó Mais uma vez ó A repetir as mesmas frases do início agora ó, tá? Que eu passei pra vocês ó Saindo primeira corda casa 7, segunda corda casa 8 As mesmas frases do início Próxima frase ó, e última Nós vamos estar saindo aqui ó, terceira corda casa 5, segunda corda casa 5 Muito fácil assim só, uma palitada só ó Agora ó, segunda corda casa 3, terceira corda casa 4, uma palitada Esse mesmo formato aqui agora ó, primeira casa e segunda casa ó Segunda corda casa 1, terceira corda casa 2, uma palitada também Agora, a terceira corda e a segunda corda solta, uma palitada Agora volta ó, terceira corda casa 5, segunda corda casa 5, uma palitada E agora ó, segunda corda casa 3, quarta corda casa 4, uma palitada Então vai ficar assim ó Vou fazer o solo agora completo lentamente Preste bastante atenção na posição dos meus dedos As cordas e as casas de onde eu iria estar saindo Vamos lá Muito simples Muito simples e fácil assim só A tablatura está embaixo Qualquer coisa, volte o vídeo quantas vezes for preciso Estude com calma, com paciência, lentamente Vai memorizando a sonoridade de cada nota E aumenta a velocidade aos poucos até chegar no tempo da música Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula É nóis, tamo junto! Tchau! Tchau!